Chegou a hora do Mineireis Ô, ô, boa pedrosa, mas se eu falando aí no caboclo que não tem data pra morrer Eu não sei se o senhor conheceu o José Amorilhos Ah, tem muitos anos já Viveu lá pras bandas de Paropeba, né? Ele tinha uma venda lá e Era chamada de venda do cumpaz Zezé Eles achavam que não ia morrer não, era da orelha grande também Eles perderam o rumo de contar a idade dele Porque depois que passou de cem Os outros que começou a contar a idade dele morreram tudo Aí ficou difícil que eles não deram prosseguimento Mas o senhor não havera de acreditar Diz que esse tarde José Amorilhos Esse tarde, desculpa, Zezé Diz que ele sabia a idade de todo mundo quando ia morrer Às vezes passavam lá na estrada lá Que trouxe com o saco na cacunda, né? Às vezes tinha ido na rua Fazer um mandado Ou até um andante mesmo, né? Um passante Aí eles perguntavam ele assim Olha lá, compaz Zezé E aqui lá? Aqui lá? Ah Chamava ele Ô, fulano Joaquim Joaquim? É Aí eu adivinhava o nome de Joaquim Vem cá, Joaquim Ele tá mandando eu falar Que quando é que você vai morrer Eu vou falar Aqui você anota na cardeneta Você vai morrer daqui dos oito anos No dia trinta de outubro Aí o Carbocco põe aquilo na cabeça, rapaz E de cabeça baixa não falava nada Mas gravava nas ideias, na mente, né? Aí passavam bocadinhas ali Comendo ali um Um torremo Que troço Aí lá ia passando o outro Vindo descendo Lá e ri pra ver o outro Ah, que lá é o É o Tito Ô, Tito Chega pra cá Vem cá Aí eles perguntavam Vem lá Ai, compaz Zezé É isso aí O Tito vai morrer quando? Ih, rapaz Ele vai morrer daqui a 81 anos No dia 4 de setembro E aí eles ficavam satisfeitos Ele acabou de sair satisfeitos Aí teve um dia que ele chamou O tal de Tunico Que o Tunico lá ia passando a cavalo No galope doido Tunico era novo ainda De muita força Trabalhava muito Ó, Tunico Vamos chegar pra cá Vem cá Apeia Aí o Tunico parou O cavalo O cavalo Cantou os 4 pneus Do pego As 4 ferraduras Saiu até fogo Aí o Tunico parou Desceu Apiou Aí eles perguntaram O compaz Zezé Ó, Tunico E aí o compaz Zezé Quando é que vai morrer? Aí vai morrer Terça-feira que vem E isso aí era na sexta-feira Ah, rapaz Ih Aqui caboclo Nunca conseguiu montar no cavalo Mais não Ele foi molecendo Foi molecendo Molecendo E era sexta-feira Ele ia morrer na terça E aquilo, rapaz Era um caboclo De muita abastança Muito rico E o compaz Zezé Falou que ele ia morrer Aí eles perguntaram Mas o que é que eu vou fazer? Não, não Não delata fazer mais nada Não tem o que fazer não Tá marcado por ele Ele vai morrer Na terça-feira Seis horas da tarde Ih Aí acabou Quando foi na sexta Na terça-feira Seis horas da tarde Ele caiu pra trás Igual um passarinho Morreu mesmo Então Tem disso, né O compaz Zezé Quando era vivo Ele adivinhava Mas morreu também Vai ir numa hora morre Ele morreu É Música